Sabe o que é isso aqui? Um cárter de câmbio automático de Toyota Hilux. Sim, sabe o que são essas três peças aqui? Essa, essa e essa? São os ímãs que retém a limalha que o câmbio produz no seu funcionamento. E essa caminhonete está com 114 mil e vamos realizar a troca do óleo de câmbio automático no protocolo Águia. E aí vocês vão entender a importância de se tirar o cárter fora, colocar um filtro e limpar esses ímãs. Eu já vi gente falando que não precisa limpar esses ímãs. Eu já vi gente falando que essa sujeira aqui não faz mal. Pode deixar essa sujeira aí dentro do câmbio. É muita teimosia, né, guerreiros? É muita teimosia para um povo só. Mas faz o seguinte, esse aqui é vídeo de caminhonete de inscritos do canal, portanto está sensacional. Confira todos os detalhes dessa troca de óleo de câmbio automático após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal número 1. Assiste um vídeo, assiste meio vídeo, você já fica fã do canal. Meio vídeo. Guerreiro Jardim de antemão que estamos gravando um vídeo de sabadão. Sabe por quê? Hilux de inscrito. 1112, aquela que não é o bico seis fios e aquele bico que é mais difícil de dar problema. Ótima caminhonete. E o mais interessante, e o mais interessante, ela está impecável. Impecável. A quilometragem dela é 114 mil quilômetros. É só isso, Netão? O que está no painel é 114 mil. Tela tem década, tem tudo e a caminhonete nem o step foi rodado. Absoluta mosca branca de olho azul. Certamente que sim. Olha que caminhonete estruturada, gabaritada, guerreiros. A gente já chega aqui e olha, e você vê os pequenos detalhes, guerreiros. Olha só, radiador original ainda. E nem perdeu o Toyota aqui de cima, que esse Toyota sempre apaga, né? Está praticamente novo. Forro do capô. Olha o forro do capô. Sensacional. Milionário está besta de ver esse caminhonete. Bateria L.A. Ele comprou ela agora, gente? Como é que é? Comprou agora, guerreiros. Bateria L.A. Lembra que eu falei no guia de compra? A marca da bateria indica boa... Boa manutenção. Guerreiros, a caminhonete é de 2011. Olha esse coletor ali, olha esse coletor. Olha como é que está. E você bate o olho, está tudo certinho no lugar. Não está aquela coisa bagunçada. Não teve... Cara, impressionante. Impressionante. E olha aqui, guerreiros. A turbina. Olha só. Não tem vazamento do motor. Gente, essa caminhonete tem 114 mil mesmo, gente. É, hein? Guerreiros, está vendo aquela tubulação, aquele mangote ali, olha. Lá no canto, olha. Vou dar um zoom nele lá. Bem ali no canto, olha. Ele tem uma marcação rosa nele, olha. Olha só. Olha aí. Está vendo essa conexão, esse mangote? Essa tinta rosa. Não sumiu. Não manchou, está aí. Guerreiros, essa caminhonete tem 114 mil mesmo. Eu vou arriscar para vocês. Tem 114 mil sim. É verdade. Como eu falei, guerreiros, o estepe dela é original. Pode ir agora, gente. Original. Ele mora em... Vai morar aqui agora? Ele morava na cidade a 150 quilômetros de Sinop. Aí ele mudou para cá, conhecia a oficina pelo canal. Já chegou em Sinop, já veio fazer uma revisão. Aí ele chegou aqui e falou, vamos trocar o óleo do câmbio automático. E o milionário já foi lá olhar, está bem baixo nível. Bem baixo mesmo. Olha aí, guerreiros. Pneu o BF. Ei, pneu o BF. Caminhonete impecável, né, guerreiros? Vamos olhar aqui por dentro. Aquilo que eu sempre falo para vocês, para ver se está amassado. Ó, não está nada amassado aqui. Olha ali. Está vendo as presilhas do Fender aí? Essas presilhas rosinhas aí, ó. Certinho. Olha, guerreiros. Sensacional. Caminhonete. O estepe dela. Se eu ver se a data está para o lado de cá, se a data estiver para esse lado aqui. E ver a semana que foi fabricada estepe. Guerreiros. Olha, baixo. Nem está encardido. Estão falando de caminhonete com 11 anos de uso. Olha esse cardan. Olha as abraçadeiras do cardan. Olha aí. Olha aí. Olha, eu sou capaz de apostar que essa caminhonete tem 114 mil quilômetros. Olha o radiador do óleo diz aqui, guerreiros. Olha aqui. Nem amassou nenhuma... Olha só. E aí, rapaz. É como o Gênio falou. Eu tenho que achar um 10 para mim comprar, guerreiro. Netão. E aqui, ó. O Gênio molhou, mostrou aqui, ó. A etiqueta do chassis, ó. E a garbosa, Netão. Pois é, a garbosa. A nossa garbosa. Olha a etiqueta do chassis. Foi fabricada no dia 7 do 10 de 2011. Outubro de 2011. Vamos tirar esse óleo do câmbio aí, guerreiros. Fazer troca agora. Protocolo Águia com ele mesmo. Mister Hilux. Milionário no comando do ataque. Peito de aço também. Olha, peito de aço. Claro, guerreiros. A parte embaixo dela tem essa coloração normal aí. Né? Essa coloração marronzada, assim. Que é carro do Mato Grosso, poxa vida. Essas placas agora a gente não sabe mais a cidade. A origem. Mas, enfim. Tô olhando aqui, ó. Nossa, sensacional. E que caminhonetaça. Que caminhonetaça, Guilherme. Dá até gosto. Ou, se ela tiver mais do que 114 mil quilômetros, é que a Hilux esconde a quilometragem mesmo. Só pode. Pode soltar aí, milionário. Eu vou filmar você soltando aqui. Vamos acompanhar aqui a drenagem do óleo do câmbio, ó. Olha lá. Até o cardano dianteiro tem a etiqueta ainda, ó. Olha a etiqueta do cardano dianteiro. Bom, se trocaram esse óleo, como ele falou. Tá muito preto. Mas, se o silicone for aquele... O silicone é original, hein? É original, né? Então não trocaram o filtro. Fizeram aquela troca. Aquela troca... Zeba Corporation aí. Vamos ver a data do cardano aqui. Tá bem apagado aqui. Não consigo ver direito. Bom, Guilherme, ó. Olha o óleo do câmbio. Vocês estão vendo que ele tem aquela carga de... Aquela cor... Vermelho, acinzentado, que indica aquela sujeira tradicional do câmbio automático? Vocês estão vendo, ó? Ó, você pode perceber aqui, ó. Que tá opaco. O óleo tá com aquele... Tá opaco. Aquela sujeira... Tá... Tá pelo câmbio aí. Tem que trocar, Guilherme. Tem que tirar fora. Se for aquele silicone... O milionário já viu e já falou que é original, né? Então pronto. O silicone... Olha lá. Aquele silicone... Olha lá. Aqui, ó. É, aquele rosa alaranjado. Lembra? Não tiraram, Guilherme. Não fizeram a troca. Não trocaram. Nossa. Cheio de queimado. Tá vendo, Guilherme? Que coisa. Olha só que coisa interessante. Essa caminhonete... Bem conservada. Caminhonete bem conservada. De um ano muito bom. Uma safa boa. A 2011, Guilherme. Uma baita dançada de Hilux. Ela só tem aquele... O único porém que eu aviso sobre esse ano é que ela tem o bico exclusivo desse ano. Só isso. Até 2010 é um bico. 11, 12. Esse meio ali. Esses 18 meses ali. 11, 12. Tem um milho diferente. É de 12, 13 em diante. Aquele bico seis fios. E mesmo assim, o câmbio automático tá com o óleo bem queimado. Bem queimado. E olha que interessante. O milionário falou que tava bem baixo. Quando ele olhou o nível. Já parou de escorrer, olha. E aí parou. Mas vamos pro Guilherme. Olha que rapaz. Eu já tenho um para-choque aqui, cara. Tudo bonitinho, Guilherme. Olha aqui. No peito de... Proteçãozinha. As proteção, ó. Essa proteção plástica aqui do ponto de chassi, ó. Olha aí, Guilherme. Tudo original. Sensacional. Pra quando eu vejo um Hilux assim, chega a me dar uma alegria, cara. Me dar uma alegria. Vídeo de sabadão, top esse, hein. Vamos acompanhar agora mais um protocolo águia de troca de filtro. De óleo de campo... Filtro e óleo do motor. Olha aqui, ó. 114.422. Serviço do câmbio automático. E ano 2011. Show de bola, guerreiros. Que caminhonete, Guilherme. Que caminhonete. Que a pessoa não fosse cinza, Guilherme. Aí era perfeito, hein. Aí era demais, hein. Se fosse cinza, era demais, Guilherme. Era demais. Vamos acompanhar agora, daqui a pouco, o milionário tirando ali o... o cárter. Pra gente ver essa sujeira do cárter aí. Beleza? Pelozimas. Que ele trocou. Ele comentou com você, né, Eugênio? Feito. Ele fez a troca, ela troca de 4 litros. Em algum momento, o cara... Aqui tira 4, coloca 4. A troca é errada dessa maneira e deixaram o nível baixo. Vamos fazer o troco do protocolo águia agora. E deixar no jeito style. Show de bola? Falando em protocolo águia. Olha aqui essa estradinha. Aditivo do radiador. Reservatório novo. Fez a troca aqui, ó. Alojamento frito de ar. Coxinha do motor. Protocolo águia. Vinte e sabadão tem que ser surtidão. Então, vou mostrar aqui. Olha o da direção. Quando eu cheguei aqui ontem, guerreiro? Já tava tudo desmontado. Tava a bomba tirada. Reservatório tirado, né? Tá. Não tava tudo tirado, vicia? Tirado. Rapaz, você tem que ver que... Ele ativou o modo de seu ligeirinho. E tava tudo tirado quando eu cheguei ontem aqui. Agora já tava pronto, cara. Então é isso, guerreiro. Vinte e sabadão tem que ser surtidão. Olha que interessante aqui. Que nós temos aqui. Olha que interessante. Uma Mahindra. Uma Mahindra. Olha aí. Alguém conhece o volante aí? Motor e câmbio de S10. Olha aí. Mahindra. Motor e câmbio de S10, guerreiro. Olha ela aí. Cadê o Vinícius Fonseca, hein? Ele gosta dessas lasanhas. Dá um alô aí, Vinícius Fonseca. Olha, vamos dar uma revisada no câmbio dela aqui, ó. Revisou. É câmbio de S10. Ela tá com a caixa de câmbio e o motor Sprinter MWM. Aí tirou o 4x4 também, né? Ou ela era 4x2 de fábrica? Não sei falar, mas não. Ela tá com a cara de que fosse 4x2 mesmo, ó. Pera a mangue de eixo aí. Esse buraco bem no meio aqui, ó. É onde passava a homocinética. Como tá bem tampada aí na mangue de eixo, eu acredito que essa aqui era 4x2 de fábrica. Aí o cliente teve alguns problemas com peça dela, de motor. Aí tirou o motor e o câmbio original e meteu o da S10 aí. Beleza, guerreiros? Certamente que sim. Remoção do cárter do câmbio em tempo real, guerreiros. O milionário, ele fala bem assim, ó. Toda vez que tá filmando, engancha. É, quase que assim é com vareta. Aí toda vez, quando não tá filmando, sai, puf, sai. Olha aí, guerreiros. Realmente, não foi tirado a cola, porque tá vendo, ó. Laranja roseado. Olha que sujeira esse óleo, cara. Olha que sujeira, guerreiros. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso aqui, guerreiros, ó. Olha, o que acontece, guerreiros? Quando você não tira os ímãs, o óleo novo que bate aí dentro, ele solta sujeira. Essa sujeira, olha onde que ela fica lá. Olha lá, olha o meu dedo, olha o meu dedo. Olha aqui. Essa sujeira era pra tá aqui no ímã. Essa limalha, ao invés de tá aqui, era pra tá aqui. E se ela tá ali, ela tá indo pra dentro do câmbio, no fluxo normal do... No fluxo normal do óleo, que sobe, desce e vai pra lá e pra cá. E olha isso aqui. Como é que tá? Chega da vermelha. Olha aqui, ó. Ó. Olha aí. Guerreiros, estamos falando de uma caminhonete muito bem cuidada, tá? Ó. Estamos falando de uma caminhonete muito bem cuidada. Conservada de baixa quilometragem. Ainda assim, olha como é que fica um caixa de câmbio automático. E ainda, e ainda tem gente que teima, que não troca. É impressionante. Impressionante. Mas vamos começar essa campanha aqui de conscientização das pessoas. Troque o óleo do câmbio automático e de câmbio manual. Troque. Prosseguindo aqui na análise do câmbio, Guerreiros. Como eu comentei com vocês, olha aqui. Silicone original, certo? Aquele laranja roseado. E aqui a sujeira dos ímãs. Se o trocador de óleo de câmbio não fizer serviço aqui de remover o cárter, não deixe fazer a troca. Olha como é que essa limalha, ela se espalha, tá vendo? Aqui eu peguei um pouco desse ímã aqui e subi ele aqui, ó. Pra pegar ele na mão assim, ó. Olha lá. Tá vendo, Guerreiros? Olha só. E esse cárter aqui é aquele cárter que tem três a quatro locais de cocaína, mas só tem um. Aqui fica sem, ó. Tá vendo, Guerreiros? Olha aí. Olha isso. Porque a mulher de inscrito precisa ter bastante detalhe, né? Olha a sujeira. Eu gosto de ficar mexendo assim, aí. Essa sujeira, rapaz. Dá uma gastura do bem essa sujeira aqui. Só que esse aqui, Guerreiros, não tá como alguns que a gente já tirou, né? Com até pedaço de ferro, ferpa de metálica. Não tem, ó. Pode ver que eu passei a mão. Bastante sujeira. Bastante limalha. Né? A cor totalmente enegrecida. Aí tem uns... Uns Zé Filizinho de teclado aí. Os Geraldos de teclado que me perguntam assim. Por que que a cor do óleo condena o óleo do câmbio? Por que, meu filho? Por causa disso, ó. Essa sujeira preta aí, ó. Ela vai tingindo o óleo. Entendeu, meu jovem? É isso aqui, cara. Aí eu tô... Olha aqui, ó. A cor da minha mão. Eu tava limpinho agora como é que tá aí, ó. Olha aí, Guerreiros. Então, agora, vamos fazer aquele antes e depois. Esse aqui é o cárter, como saiu. Daqui a pouco a gente vai ver esse cárter preparado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte externa dele. Olha como é que ele tava. Certo? Aí, ó. A cor que ele saiu de lá. Como que ele saiu por dentro. E daqui a pouco o que a gente vai fazer antes e depois do protocolo Águia. Eis o protocolo Águia. Para aqueles que ainda chamam troca de óleo de câmbio automático de picaretagem, me explica então o que é isso aqui que você está vendo diante dos seus olhos. O ambiente aqui, o cárter totalmente higienizado. Ó, minha mão. Vocês estão vendo minha mão, né? Olha aqui. Eu passo a mão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aquela sujeira que eu passei a mão aqui assim, ó. E mostrei uma sujeira solta. Olha lá. Tudo devidamente limpo. Higienizado. O ímã. Olha aí. O ímã até gruda melhor, ó. Olha lá, Guerreiros. Certo, Guerreiros. Essa é o protocolo Águia. E aqui a parte de baixo do cárter. Milionário, ajuda nós aqui. Mostra o cárter embaixo que vem, por favor. Aí ele mesmo, Guerreiro. Pai da Rebeca. Está comprando uma bicicleta para a Rebeca de aço carbono da NASA. Olha aí, Guerreiros. Olha o lado externo do cárter agora. Você lembra a cor que estava, né? Eu mostrei antes. Você viu na hora que estava tirando o cárter. Olha agora como é que volta para o câmbio. Assim, Guerreiros. E o ímã limpo, higienizado, pintado para marcar território. Que a Águia Automecânica 4x4 marca território por onde passa. Então, olha aí. Show de bola. É isso aí, Guerreiros. Olha aí. O milionário dando aquele talento ali, ó. Limpando o berço ali da junta. Filtro. Novo. Filtro também novo. Certo, Guerreiros? Agora sim. E aí, vamos colocar esse cárter. No lugar, deixa a cola dar uma curada e faz a diálise do câmbio. Começa a fazer a diálise até que saia limpo. Quando saia limpo, ali na frente está trocado. Em média, 14, 13, 15 litros. Em média. Olha o filtro, velho, aqui. Deixa eu passar a mão aqui nesse filtro. Olha o meu dedo, certo? Eu passei a mão lá dentro, né? Limpinho, não foi? Olha, deixa eu passar aqui em cima do filtro, ó. Olha aí. E tem gente que ainda teima, que não troca óleo de queima automático, cara. Você tem que ver os comentários aí. É cada um mais bizarro que o outro. Show de bola? Olha lá. Olha o capricho do milionário passando uma vaselina ali no... Onde caixa a vareta ali, ó. Sensacional, né, guerreiros? Protocolo águia. O método superior de manutenção automotiva. Falar nisso, acho que está na hora da foto Oscar Gold Steel, hein? Para a capa do vídeo. Olha quem está aqui olhando aqui. Você está aprendendo? Você vai começar a fazer serviço aqui? Vou. Vai? Então tá bom, então. Para não perder o costume, Adele de... Adele de... Adele de... Adele de... Ele mesmo, o Mr. Hinox. E sua mão, parece a mão do Robocop, ó. De um treme. Tem uma mira na mão ali, ó. Ele coloca o... Olha lá. Isso que é um... Uma precisão de movimentos. Mecânico robótico. Guerreiros, passando a parte da alegria, olha só isso aqui. Olha, não, primeira coisa. Já foi tirada uma gorfada. Eu dei uma gorfada. Olha a gorfada que saiu, a primeira gorfada. Olha aí. Você está vendo a cor, né? Então vai lá. Vamos tirar mais uma gorfada. Olha que gorfada. Preto. Olha lá, gente. Aí, guerreiros. Por isso que eu digo para vocês. É 13, 14, 15 litros, não importa. Quando o óleo ser limpinho aí, quando ele ser limpinho na bica aí, aí está trocado. 100% trocado. E aí, a gente vai repetir esse procedimento de abastecer o óleo ali de 2 de 2 litros, certo? A gente tem uma jarra graduada ali. Aí, enche a jarra. Olha, olha o repsol. Coloca 2 litros, tira 2 litros, coloca 2 litros, tira 2 litros. Quando sair limpo, quando o óleo sair igual aquele que está entrando ali, igualzinho. Quando ele sair vermelhinho, você já conhece aqui, mas é escrito nosso. E como eu falei para vocês, que eu já expliquei algumas vezes, né? O nosso inscrito aqui veio de outra cidade, veio mudar para cá e tudo. Ele quer ver o carro dele no canal, gente. É óbvio. E vai ver, vai ficar satisfeito com o serviço aí. Protocolo Águia agarrado na orelha delo milionário. Delo milionário. Era o Mr. Hilux. Beleza? Então, e já aqui, como eu falei para vocês, vídeo inscrito. É vídeo sabadão. Daqui a pouco, é isso aí. O momento mais esperado da semana, pelo menos neste canal. Sim, pergunte ao mecânico Netão. Para nós, cheguei! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Parabéns! Então, vamos gastar aqui na diálise. Na diálise, 12 litros vai ser gasto. Teoricamente, ali, colocou 2 agora, deu 11. Começa com 3, 2, 2, termina com 3. Certo? E agora, o milionário colocou esses dois ali, vou colocar mais um e vamos jogar esses 12 litros para fazer a diálise. Aí vai ser limpo, sairá limpo. E repito, sempre, já falei em vídeos, repito novamente. Quando o óleo se limpa ali, você faz o seguinte, você deixa ficar mais tempo ali, deixa eu colocar um pouco mais para fora. Gasta 1 litro ou que seja 2 a mais para fazer uma limpeza bem, principalmente porque essa que é a primeira troca desse câmbio com 114 litros. Olha lá. O milionário coloca de 2 e 2, agora ele vai colocar ali 1 litro. Certo? Coloca 1 litro e vamos jogar fora, no total de 12. Aí depois, guerreiros, se ele vai morar aqui, vamos ver se a gente acompanha essa caminhonete. Fazendo ela outros serviços, descarbonização, está na hora. Por mais que é uma caminhonete zerada como essa aqui, com certeza precisa fazer uma descarbonização. Descarbonização é sempre top para fazer. E 100 mil, como eu sempre digo para vocês, é a hora de fazer a descarbonização. Descarbonização entre 80 e 100 mil, pode fazer a descarbonização. É o indicado, a quilometragem correta de fazer. Esse óleo Repsol, guerreiros, agora ele mudou de nome, agora ele é Automator. E eu botei lá na aba Comunidade o nome dele, né? E mais a ficha técnica. Ele atende a grande maioria dos câmbios automáticos do Brasil, com a qualidade Repsol. Vamos ver essa última gorfada. Eu dei uma gorfada. Bom, você lembra o óleo que saiu ali no começo, né? Olha aí, guerreiros. Olha lá, qual que tem de limonada? Olha lá, guerreiro. Que é isso, hein? 100% trocado. 100% trocado. Troca do sistema, convenção de torque, dos pacotes, do câmbio, dos canos, do radiador, de tudo. Olha aí, guerreiro. Agora sim. Pode pegar. Está higienizado. Olha lá. Beleza? Então, guerreiros, para fazer a limpeza, repito, 12 litros. Agora vai gastar uns 3 para acertar o nível. E aí faz o restante do procedimento. Beleza? Vamos acompanhar mais um RTC da Águia, após a troca de óleo de câmbio. Tem um vídeo bem famoso do canal, que eu dando dicas de uso do câmbio 4x4. Você... Câmbio 4x4 não, câmbio automático. Para você cambiar o câmbio automático. Eu fiz isso com o veículo parado. Vamos fazer com ele o movimento agora? Vamos supor que tivesse eu puxando um trailer. Olha a caminhete bem carregada aqui, com os mil quilos que ela suporta. Qual que é a dica do netão aqui? Faz o seguinte, você arranca no L. Você coloca no L e arranca. Você arranca no L. Depois você cambia o câmbio normalmente. Você vai e cambia ele com 2, olha. Coloca no 2. Olha lá. Está vendo? E quando chegou na rotação, 2,5, 3,000, coloca no 3, olha. Você tira um pouco o pé do acelerador, como tem que ser, certo? E depois que embalou, que está tranquilo, não tem a subida, não tem nada. Aí você põe no 4, olha lá. Show de bola? Meu queridos, estamos aqui fazendo o RTC da Águia. Vocês já estão, já estão familiarizados com esse procedimento. Temos a troca do óleo do câmbio automático, já fizemos todos os procedimentos, todos os ajustes que tem que ser feito. E agora vamos fazer o RTC dela, para andar com a caminhonete, para chegar para o nosso inscrito. Na maneira mais top possível. E eles vão falar a verdade, né? Essa caminhonete aqui, como eu disse para vocês, 114.442, estão vendo aí? E eu vou dizer para vocês que ela tem pinta de estar com 114.000, eu tenho certeza. Vai aparecer um Zé Babaca aí nos comentários e duvidando. Deixa eu duvidar. Olha aqui que show de bola. Até o para-brisa é original, olha. Até o para-brisa é original dela. E está em bom estado. Deixa eu ver se tem algum trinco aqui, olha. Não tem nenhum trinco, nenhuma mancha. Acho que tem uma pedrinha aqui, ou é uma gota d'água, não sei. Mas tem um trinco aqui, olha. Vem aqui que tem um trinco, olha. Mas é isso, guerreiros. Fazendo o RTC da Águia. Claro, a gente colocou... Já que troca o óleo do câmbio, a gente já colocou na ré também, né? Então você vai, olha. N, ré. Câmbio de ré da caminhonete. Colocou. Vai arrancar aqui, olha. Põe no 3, no 2, você arranca no 2. Acelerou. No 3. No 4. Beleza? Então é isso aí, olha. Vamos chegar lá na oficina agora. Finalizar o vídeo. E daqui a pouco começa a parte, o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Vig. Saúl. Olha. Uma raridade do mundo 4x4. Essa Hilux 2011. Eu estava falando aqui com o dom dela agora, que eu estava conversando aqui agora. Acabei de chegar do RTC, que vocês viram. É impressionante. A Hilux não bate nada. Nem o banco traseiro dessa caminhonete bate. Porque ela tem um barulho no banco traseiro. E aí, nem essa aqui, nem isso essa aqui tem. É impressionante. Beleza, guerreiros? Aí eu estava explicando para ele como é que vê o nível do óleo do câmbio. Aí eu falei para ele, olha. Tem que ver com o veículo em... Com a caminhonete funcionando. Se eu puxar a vareia do câmbio agora aqui, vai estar em excesso. Mas quando dá a partida, quer ver? Preciso do milionário aqui. Milionário. Eu vou chamar ele aqui. Eu vou precisar dele aqui, guerreiros. Caminhonete sensacional. Essa caminhonete aqui, eu vou falar. Chega de dar uma inveja branca na gente. Sabe aquela inveja satisfeita? Eu vou voltar a gente achar uma dela. Ó, capua original. Tudo original. Tudo original. Ô, Pedro. Tira a vareta aqui desligada. Para a gente mostrar como é que... Como é que... Como é que fica com o carro desligado. Vou mostrar para vocês, guerreiros. Por isso, câmbio automático. Veja o nível com o veículo funcionando e quente. Acabei de chegar o DRTC, então está quente, ó. Olha onde está o nível aqui, ó. Olha onde ele está aqui, ó. Bem aqui, ó. Estão vendo aqui? Ó. Olha lá. Bem na ponta da minha unha. Está vendo, né? E o nível é aqui, ó. Bom, já limpou, né? Vai lá. Depois ele limpa quando for. Aí agora vamos fazer o seguinte. O milionário vai lá dar partida e vai puxar o nível novamente aqui para a gente conferir. Aí vocês vão ver que fica em cima do pedido. Olha que funcionamento. Parece um reloginho. Olha. Olha. Olha lá. Olha o nível agora aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Na ponta da minha unha aí. E claro, olha isso. Ó. Ó. Ó o óleo. Dovinha. Guerreiro, 100% trocado. Obrigado, milionário. 100% trocado. Show de bola, né? É bom assim. O cliente eu mostrei para ele as peças velhas ali. Ele vai ver o vídeo dele sábado que vem. Está satisfeito? Ó. Aqui, ó. O capa preto aqui, ó. Você tem uma camisa 10, ó. O senhor é o pai do... Do... VMI, isso, né? Estou sem o meu boné. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Deixa eu arrumar meu tupete aqui, ó. Deixa eu arrumar meu tupete. Agora que eu vi que eu estou sem boné. E eles, então, a caminete está pronta. Testada. Aprovada. Ficou nota 10. Já que estamos gravando o vídeo de sabadão com o comandante de inscritos, nada melhor do que começar agora. Pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico MIG. Para nós, Sérgio. Chegou mais um sapatão. E com ele, o pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico MIG. E o MIG tem uma surpresa. Então, veja aí a minha brincadeira. Édo, põe na sua frente, não. Viram aí? Guerreiros, o Mário, o bairro no Evo, mandou para o MIG essa coleção incrivelmente farta. Incrivelmente sortida de cores. Para ele fazer os desenhos dele. Mostra o caderno de desenho para o pessoal. Olha lá. O MIG tem o caderno de desenho. Olha lá, tá vendo? Aí, cadê o desenho dele? Olha o tanto de desenho aqui. Olha, já pintou. Foi pintando. Olha aí. Olha só. Está aparecendo aí? Olha aí. Então, os desenhos dele. Está vendo? Aí ele é desenhista. Ele tem dois cadernos desses. E veio os lápis certinho, beleza? Vamos ver o seguinte. Desviou de mim ali. Muito bem. Depois dessa pausa técnica aqui. Que teve os diretores aí. Que você já conhece os diretores do canal? Estão ali? Então, o que acontece? Ele virou aí. Agora, vamos fazer o unboxing da abertura da caixa dos lápis. Com ele mesmo, o apresentador MIG. Agora. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E é dos inscritos do BDA 4x4. Olha aqui, Rilis. O Mário, bairro no Evo. Mário, bairro no Evo. Nosso inscrito. Mandou para o MIG esse presente aqui. Olha só como é que ele mandou aqui. Olha aqui. Para o apresentador super MIG. Vamos fazer o unboxing então? Vai lá. Gabriel vai abrir aqui. Vai lá. O Gabriel abre e depois o MIG tira da caixa. Vai. Só corta o lápis ali. E o MIG tira da caixa. Aí você sabe. Vídeo de sabadão é de surtidão. Então tem que ter o MIG aqui para fazer esse unboxing. Das caixas. Pode olhar. E agora você tem dois cadernos de desenho, né? Você trouxe um caderno de desenho? Caderno? Ah, eu não sei não. Mas a gente pinta com uma folha, né? Que já tem aqui. Falta de ua, tá? Trote. Pronto, agora deixa eu abrir a caixa agora. Vai, gente. Olha tanto. Que caneta. Eu vou aqui. Pô, quer abrir aqui? Olha isso. Quantas canetas tem aí? Não sei. Olha aqui. Tem várias cores. Aqui atrás também. Não tem nada que eu vou abrir dentro. Olha isso, MIG. É, mas como que vai abrir? Agora vamos filmar um vídeo abrindo, né? Olha aqui. 100 Super Soft. 6 de um, mas eu não sei lá quantos... Abra aqui, ó. Abra aqui. Abra. Aqui. Então, eu acho que tem um lacre aqui, ó. Comer, comer. Pera aí, aqui, ó. É, eu quero abrir. Foi calma aí. Acho que cuidado para não estragar a caixinha. Vamos ver. Abra aqui. Abriu. Essa que é a sua, né? Aí, tira aqui, né? Tira aqui. Isso. Agora puxa. Agora puxa para fora agora. Vou colocar para essa caixa. Isso. Olha aí que regras. Isso. Eu sei abrir essa caixa. O super apresentador MIG. Não, apresentador Super MIG. Pera aí. Vamos ver aqui certinho como é que abre aqui. Tem um. Sempre tem um. Aqui, ó. Um negócio. Aqui, ó. Aí. Eu abriu o réplen, então, né? Eu deixo que abro. Porque se eu tiver certidão aqui, eu quero ver aqui. Olha aí. É. Que é isso, MIG. Olha isso. Agora tem que abrir. Não, olha aqui. Olha aí. Não, isso aqui é lápis. É um negócio top de desenhar e pintar. É um negócio super top. Olha aí. Aqui, o mais top do mundo. Sem ecolápis. Olha aí. Lápis de desenhar, MIG. Lápis de desenhar? É. Várias coisas. Dá pra você fazer o mundo inteiro. Olha, todas as cores. Eu. Olha aí o apresentador MIG. Gente, olha que top. Olha, é uma caixinha aqui. Até abrir. Hum. Olha. Olha aqui. Olha só. É um, é um, é um articulado. Nossa, tem muito. Vai derrubar na mesa. Olha só. Gostou? Faz assim. Mário, muito obrigado. Mário, muito obrigado. Mário, muito obrigado. Show de bola? Show. Agora vai lá desenhar, até que o nosso filme está você desenhando. Lá no vídeo, não é isso? Pode. Fala em Mário, obrigado. Mário, obrigado. Eu vou dar um abraço. Deixa eu ver. Vou dar um abraço. Vou dar um abraço. Legal, né? Aí, o MIG gostou tanto. Dá uma olhada aqui. Eu gravei hoje de manhã. Antes de sair para a oficina, olha quem já estava lá, acordou com a caixa de dábito na mão. Olha aqui quem acordou com a caixa de dábito na mão. Ele mesmo. Seis e cinquenta e sete da manhã. Estava saindo para a oficina, mas tinha que voltar aqui para registrar. Será que o apresentador MIG gostou do presente? Já acordou e já está com ele na mão. Já tomou seu leite? Já começou pão com o Manoel? Pão com bife, já comiu? Olha aí. Já acordou com ele na mão. Olha lá. Isso aí. Top, né? Mário, o bairro do Evo? Cara, brigadão. Ah, Guerreiros, mas um detalhe. Hoje é terça-feira, né, Nilde? Hoje não é quinta. Hoje não é quinta. Por que, Guerreiros? Porque quinta-feira estamos programados para nós ir em Cuiabá. Sexta-feira santa eu vou passar com a minha mãe lá. Portanto, eu vou sair da quinta-feira de manhã. Não estarei aqui. E para não ficar sem o vídeo de sabadão, eu vou começar a gravar hoje. Para me terminar ele até amanhã, quarta. Para mim, coloquei ele no ar quinta. É sábado. E aí, o que acontece? Olha o compromisso. Portanto, eu vou avisar logo. Não teremos vídeo de manual de novo. Ah, não vai ter vídeo. Domingo não tem vídeo. Mas sabe que uma coisa? A casa lá da minha tia é bem legal, hein? Tem piscina, tem uma cachoeira pequenininha. É bem legal. Tem até uma macabana de sorvete. É bem legal lá a casa da minha tia. Mas também, não fico confuso não. Porque a gente vai fazer o vídeo de sabadão hoje, né? Porque a gente vai... Para garantir. Para garantir, né? Parece que a gente tem compromisso com os guerreiros. A gente tem compromisso com os guerreiros. Compromisso com os guerreiros. Mas... Ué, mas a gente não vai para a tia Max. Não vai fazer o... Nós vamos deixar pronto para nós podermos viajar tranquilo. Eu não estou entendendo. Nós vamos deixar o vídeo pronto antes, antecipado. Entendeu? Guerreiros, olha só. Lembra do Oscar? Vocês sabem que o vídeo de sabadão é o vídeo dos inscritos, não é isso? Então, lembra do Oscar? O Oscar, lá de Santa Catarina, que participou do mini-encontro lá em Camboriú? Quer assistir o vídeo do mini-encontro? Esse vídeo aqui, ó. O vídeo do mini-encontro. Não o grande vídeo do encontro de Sorocaba. Foi o mini-encontro, a prévia do encontro em Camboriú. Coloquei lá que a gente vai procurar, né? É aquele lá na Dona Ema, lá. Ah! Lá na tia, lá. E aí, guerreiro, o seguinte. É, dá uma olhada. Ele comprou uma Hilux 3.0. Sensacional. Olha as fotos que ele me mandou e o áudio. Eu vou colocar as fotos e o áudio que ele me mandou. E ele vai falando o áudio e vendo as fotos da caminete que ele comprou. Beleza? E o Oscar, para mim, é aquilo que eu falo para vocês. O nosso canal é para ajudar o dono de caminhonete. O nosso canal não é de curso, de mecânica. O nosso canal não... Para que o dono da caminhonete quer saber o torque específico, o técnico do mancal, do cardanda da bandeirante? Para que o técnico quer saber a medida da trava da tinta da Hilux? Para quê? Não quer saber. Ele quer saber como é que faz o serviço, como é que o protocolo ague, coisa do tipo. A não ser que ele quer fazer em casa. Aí vocês sabem que eu não sou muito fã de vocês fazendo serviços em casa. Certo, queridos? Muito bem. Dito isto, assistam aí o vídeo do Oscar. Bom dia, Letão. Achei uma Hilux, como eu queria. 2015, é um cara lá de Campinas, diretor de uma multinacional lá. O cara, 71 mil quilômetros. Todas as vistas ali, a revisão. Riqueza. Agora eu vim de lá até Balneário, eu já cheguei em Balneário. Aí a gente vê a evolução da Hilux. Essa 2000, como eu acompanhava no teu postagem lá. Realmente é a evolução da Hilux, a 2015. Econômica, anda, estável. Olha, perfeito. Gostei, olha. Estou te agradecendo pela tua opinião. Quase que eu caí numa fronteira, sabe? Estou muito contente, viu? Muito obrigado pela tua indicação. E eu estou te postando isso para ti, para te agradecer. E quando voltar a Balneário, não esqueça de me avisar aqui. A gente vai se encontrar aí. Eu vou vender a minha, sabe? A minha garbosa. Não posso ficar com tanto carro assim. Com pena, mas vou vender, sabe? Mas eu vou te mandar uma foto aí. Quem sabe tu tens algum conhecido aí que está procurando uma aí para fazer aquela reforma geral aí. Tu já pode te mostrar. Eu vou pedir 80 mil na minha caminhonete, viu? Do jeito que ela está. Como está. Beleza? Um grande abraço. Show de bola, né, gente? Show de bola, né? Então, gente. Gostar, comprar uma caminhonete. Está lá satisfeito demais. Mas que tá? E agora, a participação dela mesmo. Hilux incrivelmente cinza. Olha aí. Já é tradição. Vídeo de sabadão. A Hilux incrivelmente cinza do Tiagão. E nada melhor que o Mr. Hilux cão. E sua barbona que virou barbão e agora barbinha. Ô, milionário, eu fiz um MCO de Robocop que ficou top, hein? Quer que eu te mando? Manda. Vamos mandar. Ficou massa pra caramba. Vocês viram aí, deu um Robocop do milionário. Aí, guerreiros, já vai registrando. Nós temos a Hilux incrivelmente vermelha, não temos? E tem a incrivelmente cinza. Até agora, ela só fez kit altura e lubrificação de pastilha. Lubrificação de pastilha. Lubrificação de cardan. Hoje, exatamente com 22.182 quilômetros, estamos trocando as pastilhas. Olha aqui, guerreiros. Pastilha original Toyota com 20.000 km. No regime militar que a Hilux incrivelmente cinza roda. Que a Hilux incrivelmente cinza não é brinquedo, não. Por que que é incrivelmente cinza, incrivelmente vermelha? Elas só dá esse tipo de problema de desgaste, hein? Tudo bem. A intimamente cinza tá com 22.000 quilômetros. A vermelha tá com 330. Vocês viram no vídeo de ontem dela. Certo? Ok. Aí eu pergunto. Por que que essas caminhonetes não dão? Vamos acompanhar a cinza pra ver. Mas olha aí, ó. Vocês se perguntaram já quantos quilômetros roda uma pastilha original? Então tá aqui, ó. Com 22.000, chegou nesse ponto aí, ó. E claro, aí ela vai fazer o que? Ela vai dar aquele... A sua tradicional... A sua tradicional engraxada de cardan. E pra atualizar o status da iceberg, olha que coisa linda. Colocamos essas rodas que tinha ali. Pra não andar com a dela, pra não sujar e tal e coisa. Certo? Deu uma volta hoje. Olha só, deu uma volta. E já colocou as portas. Ligação recebida, gravação interrompida. Olha aí, quem enganou hoje. Olha quem foi dar uma volta hoje. A Hilux... A Hilux escreveu bem de cinza. A iceberg. Olha, com as portas. Olha isso, com as portas. Colocamos essas rodas aí nela. Pra... Pra dar uma volta, né? Pra não sujar as rodas dela e o pneu certinho. Vamos dar uma volta com ela hoje. Primeira volta. Olha aí. Aí batemos uma água. Pra ter aquela poeira, né? Que acumulou com o tempo. Olha só. E aí, Sbitzera? Tá gostando, Sbitzera? Fala aí nos comentários. Certamente que sim. Olha lá. Quatro portas no lugar. Show de bola, né, guerreiros? O banco no lugar. Olha aí. Show de bola, hein? Ó. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Ficou aqui. Olha aí. Fechaduras das portas dianteiras. Made in Japan. 69,325,350,70. E... 69,310,350,80. Aqui, guerreiros, ó. Aí sim. Olha lá. Beleza, hein, guerreiros? As duas fechaduras das portas dianteiras. Vamos colocar nova na iceberg. Show de bola, hein? Que é isso, hein? E como não podia deixar de ser... O vídeo dela. O Thiagão gravou na vertical, que ele colocou no status dele, né? Eu falei, não, me manda esse vídeo. Eu vou botar no canal lá. Vocês sabem. Se vocês gravarem com o celular na vertical, fica essas duas tarjetas pretas em volta. Por isso que conforme eu mando vídeo pra mim, gravo com o celular na horizontal. Certo? Aí, guerreiros. Pros shorts, os vídeos shorts, aí eu tenho que gravar na vertical. O shorts é vertical. Mas pro canal, a linha canônica de vídeos é horizontal. Portanto, olha esse vídeo da cinza aí, na vertical. Mas tá ótimo. Então é isso, guerreiros. Com a entrega do presente do Miguel. Com o testemunho de compra da Raluca e do seu Oscar. E com a participação da Raluca e do Incrivelmente Cinza, comecemos agora as perguntas da semana. Uau! O André, excelente conteúdo. Eu não tenho conhecimento em motores diesel. Sempre imaginei que esses motores fossem inquebráveis. André, esses motores aguentam muito. Mas não são inquebráveis. Toda máquina é quebrável. Eu tô jogando aquele jogo Starhammer, que eu já falei pra vocês, certo? E aquele jogo, eu descobri uns caminhões, uns caminhos russo, da marca Ural. Naquele jogo tem uns caminhões. Rapaz, os caminhões são monstros. E no YouTube, que tem vídeo desses caminhões, da marca Ural, da marca Taiga, ZIKZ, Camaz, ZAK, enfim, um monte de caminhão. Então, até esses caminhões brutais, eles fazem, eles quebram. Beleza? Olha só um vídeo de um deles aí fazendo artimanha. Impressionante, né? Bem curtinho, porque eu não sei se tem direitos autorais. Beleza, André? Mas o motor, qualquer máquina, é passível de quebra. Mas algumas máquinas são superiores. E a Hilux, com tudo isso que está acontecendo, ainda puderam uma das caminhões melhores do mercado. Porque todas as caminhões que a gente mexeu em motor até agora, tiveram antecedência de mau uso, maus tratos, ou algum incidente. Até agora não quebrou sozinho. Num carro meio que só pode ser considerado ruim, quando quebra sozinho. Não é o caso até agora. O Arthur, aqui de Sinop, Arthur Abranches, é filho de um amigo meu, Joaquim Abranches. Ele é, ó, ele falou, rei da pecuária. Não fiz, deve estar querendo boi, é isso? Arthur, cara, aquele abraço aqui do Detão pra você, ele falou que é meu fã, eu sou seu fã, Arthur. Eu sou seu fã. Se eu fosse um dia mexer com fazenda, eu ia mexer com boi. Beleza? Aquele abraço aí pra você, pro seu pai, o pai dele, Joaquim, é cliente, amigo nosso, e já me forneceu, é, empreendimento dos caminhões que eu tinha na época, e, enfim, aí o menino conheceu o nosso canal aí, tá agarrado na orelha, vou até avisar pra ele, pra ele assistir aí, o abraço dele pra ele. Beleza, Tamo junto. Ele sabe do jogo, se não, é nele. O Chapa Boa, o Chico de God, Chapa Boa. Chapa Boa, ele mandou a rede pra mim. Não, foi o Jus do Debra. Ah, tá. Netão e Guerreiros, quero confessar uma coisa, que já há muito gostei de ter falado, na minha Toyota 9495, faço a troca de óleo e filtro a cada 3 mil quilômetros, e levo em consideração os outros 2 mil quilômetros, pois conto eles, os 2 mil, nos momentos em que eu fico parado no semáforo, no condicionamento, enfim, pois entendo que o motor ligado, ele é menor trabalhando, independente se é a metragem ou não, o longo é meu, Garrato, Bromenal, Santa Catarina, Garrato na orelha, o seu Chapa Boa. Gente, Chapa Boa, você falou uma coisa, que é de suma importância, Guerreiros, independente da quilometragem, existem as horas trabalhadas, as horas trabalhadas do motor, você leva em consideração isso? Imagina uma caminhonete, a Railux, que me mentira, vocês viram ela aí, em ação? Pois é, o Tiago me chamou pra gente ir lá, onde o Filmer faz esses vídeos, e ele fazer uns vídeos lá, aí ele falou, lá é coisa de doido, daqui lá dá 1.200 quilômetros, gente, é 4 dias pra nós ficarmos engrados pra lá, vamos ver, vocês não querem que eu vou, vocês querem que eu vá, muito bem, aí gente, quando aquela caminhonete, que eu me mentira, está com 22 mil quilômetros hoje, e os momentos que ela passa patinando na toleira, contando quilômetros ali, patinando 100, ainda está contando quilômetros, né? E parado, ali se puxando e tal, tem as horas trabalhadas, como o Chico Guilherme falou, no trânsito, no gestionamento, horas trabalhadas do motor, está contando desgaste ali, está ocorrendo desgaste, muito gosto de bigode, eu também vou na garbosa, vocês sabem aqui, é a mesma coisa, eu troco com 1.000, 2.000, eu vou para o Cuiabá agora, casa da minha mãe, no final de semana, se der tudo certo, eu vou, se Deus quiser, e aí na volta eu vou trocar óleo, filtro, guardal B12, e vou trocar água do radiador, beleza? Vou trocar tudo guardal agora. Uou, 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 guardal, tudo anda bem com o guardal. Dimas Godói, ele mesmo, Dimas Godói! Betão, ótimo vídeo! A Jonas Canto falou assim, Betão? De jeito não, viu? Vamos dar para dentro do Dimas Godói, o patrimônio cultural desse canal, que tira onda com tudo, é que eu falei, que a próxima vez me chamarem de Betão, o Betão vai responder, e aí o Betão vocês conheceram, estava passado e ficou novamente aí, nessa resposta, certo? Certíssimo! Fernando, Betão, ótimos vídeos como sempre, não está fácil contar a Lensinope, óleo 75,90 para as nossas caixas? Uai, olha aqui, aqui, uai, pessoal, 75,90, está aqui, tem aqui, tem aqui, tem de quilo aqui, tem de litro, e aqui ó, só para enfeitar, o automátor, Dexon 6, A2F 6, film sintético, automático, transmissão fluido, rap song, made in Europa, Dex 6, que coisa, gostou? Aqui tem, Fernando, tem aqui, beleza? Tem que procurar, tem na internet, tem que procurar, e vai ali ver, não é tão minha autarquia, a minha W493, alavanho de marcha, hospedagem de freio, sembragem, está igualzinha, essa aí, incomoda muito, e realizar que a autarquia, é um, em filosofia, que aqui é, tipo um adjetivo que ele usou, é a pessoa que tem poder sobre si mesmo, um indivíduo, que tem noção, de características, de qualidade de si, entendeu? Não pede valores universais, para guiar a sua vida, então ele é um, tipo um princípio fundamental, certo? O autarquia em Toyota, o Ivan, cara, você viu aí, faz o seguinte, no vídeo da ZZ Top, que vai em breve, bom, vocês viram o vídeo da Sber, que eu gravando aí, que eu gravei, viu o cadastro da, com a Hilux, e que vem em cinza, Portas montadas, então já estamos, já reta final, reta final, aí quando a gente for, mexer na parte de pedais, da ZZ Top, você olha, e tenta levar, no meio que a confiança seu aí, beleza? Aí eu vou desmontar, vou mostrar as peças, de pele ruim, vamos trocar algumas buchas, vamos mandar fazer, enfim, vamos desmontar, para a gente fazer a avaliação dela, é isso aí, falando isso que eles, hoje, hoje aqui, o Jader, Jader, aquele abraço cara, veio aqui, ele é piloto de avião, particular, e correu aí, trouxe o patrão dele aqui, no aeroporto, correu, que você fez um vídeo com ele, né? roubeira que eu marquei, aí ele, ele, ele veio aqui, nós conversamos ali, trocamos uma ideia ali, ele vai comprar um Hilux 2000, uma SW4 2000, ele olhou a do, o verdurão, do Eduardo, do Eduardo, ele falou assim, é minha, o cara quer vender, é minha, liga para ele que é minha, já faz orçamento, passa para mim, o Eduardo, quase que você fica sem o verdurão, cara, quase, falei, não, calma, o cara já mandou aqui, porque ele tem consideração pela carro, então não tem jeito, aí, ele já falou que vai comprar caminhonete, ele não foi ver o caminhonete lá, vai comprar, e assim que ele comprou, ele falou, eu mando para você aí, não vai ser uma revitalização, vai ser uma revisão brutal, na SW4 2000 do Jater, assim que ela chegasse, desse o negócio dele, eu vejo vocês, lembra aquele vídeo de Sabadão, que eu falei, então, essa caminhonete, beleza? você fica com a garra na orelha, meu filho, olha que o ninja, aqui ó, o Miguel Ninja, Ivan Rutz, segunda tabela de manutenção do Compass, é neguei, diesel, troca de óleo a cada 20 mil quilômetros, assim, nasce a nova geração do Mareia, aí o Luiz, planejando ou não, falou assim, Fiat não aprendeu com o passado, gente, eu vou falar para vocês, mandar uma troca de óleo, com 20 mil quilômetros, motora, diesel, deve ter DPF, tudo, é um absurdo, é um absurdo, como disse bem o Luiz aqui, a Fiat não aprendeu com o passado, não aprendeu, eu fico quieto, eu mostro para vocês que eu vou até ver se eu acho um manual de Renegade, para a gente fazer um vídeo de manual do Renegade, vamos fazer do Renegade ou Compass, qualquer um, que é todo o mesmo carro, né gente, Compass, Renegade, Touro, é variações do mesmo termo, não muda nada, um colocou um farol diferente, um colocou uma caçamba, é o mesmo carro ali, basicamente, ou literalmente o mesmo carro, mas eu te conto totalmente, donos de Renegade, geral, geral, troca o óleo com 10 mil, 10 mil não, eu mando 5 mil, 7 mil, cara, o longo é de quem? O longo do carro, pronto, Jânio Rubens, Netão, o motor da Hilux manual e automático é o mesmo? Hashtag, pergunta o mecânico do Netão, aí eu já disse um chave, também falou, Netão, esse motor é de um Hilux manual, não tem nenhum problema, se ele instalado no Hilux automático, é o mesmo encaixe, sim, guerreiros, Jadilson Chaves, um amigo do MIG, você viu quando eu falei de Jadilson Chaves, um amigo do MIG? Jadilson Chaves, não sei se ele, não, eu sei se ele, eu sei se ele foi o Mário Bairro Evo, eu ia falar obrigado, vai falar obrigado que deu o Homem-Aranha, ah sim, obrigado Jadilson Chaves, o Homem-Aranha, foi, fui, aí a gente só tem que fazer uma pergunta, sim, o motor, os motores de Hilux, são os mesmos em todas as camionetes, todos, dá certinho um no outro, certinho, o próprio é o mesmo, tudo encaixa igualzinho, então tem que vocês viram que esse motor, seu dá um Hilux manual, lá, zero, não é zero, você viu, você não fica abismado não, fala assim, Dettão, como você achou isso, Dettão, é 20 anos de praia, né Guerreiro, 20 anos, como eu falei no vídeo do Sábio Passado, ou no vídeo da, da camionete lá, do Biotes, Carlos Passado, lembra, eu falei que nós conhecemos os caminhos das pedras, a gente está na área, né Guerreiro, você na sua profissão, conhece os caminhos das pedras, tenho certeza, todo mundo na sua profissão, e aí, na linha Toyota, eu tenho certeza absoluta, que o motor é intercambiável em todos os modelos, e dessa geração Tubarão, que todos são 2.8, então, tudo está certo, o que vai mudar, às vezes, é o diferencial dianteiro, se uma camionete com rodada automática, ou não, ou tração, tração integral, coisa do tipo, o resto é igual, beleza? E, sabe qual muda? Sabe qual camionete que muda? Então, na S10, a S10 muda, para automático, mas não muda o bloco, aí Guerreiro, se você achar que ela camionete, olha aquele vídeo lá, que deu confusão aqui, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, aquela camionete, S10 2012, câmbio manual, de 180 cavalos, aquele é mosca, aquela mosca roxa, dois regs, furados, fez, afim lado, uma asa rosa, uma asa verde, com botinha da Xuxa, e óculos escuros, nossa, ele também me deu verde, que top, entendeu Guerreiro? Aquilo, aquele motor que veio, é de carro de comelete automática, é, por que a Xuxa fez isso? Mudar o bloco, para câmbio, eu não entendo, não sei, por que essa mudança, mas enfim, cada engenheiro, com o seu projeto, certo? Mas, na linha Toyota, eu falo com absoluta certeza, que é igual, como vocês sabem, eu sou poliglota, né Guerreiros? Então, o Jay, foi falo assim, negligencia do duelo, é gente que rescatina dinheiro, ao máximo, na hora de manter seu veículo, cada um acha que ela quer realmente, com seu caminhonete ou auto, pero, esticar a quilometragem para um cambio de aceite, espero até que se rompa algo para cambiar, usar hasta que ele do mais veículo, a carga dele nos fatos consequências, criminal, ter uma caminhonete de mais de 40 mil dólares, e trate nele assim. Iraque, marcar o demitio, de volta, e depois, em segundo tempo, eu vou fazer uma mudança. O Jay Fu, obviamente, é da América do Sul, aqui, não do Brasil do Sul da América do Sul, mas ele fala castelhano, traduzindo, que eu sou, eu vou traduzir agora, ele falou assim, negligencia do dono, tem gente que economiza dinheiro ao máximo, na hora de manter o seu veículo, cada um sabe, cada um sabe o que quer realmente da sua caminhonete ou carro, para, por que, esticar a quilometragem para trocar o óleo, esperar que se rompa alguma coisa, ou esperar que se quebre alguma coisa para trocar, não use isso, não faça isso, para que o seu veículo tenha, não faça isso, porque senão, seu veículo terá nefastas consequências, ou consequências ruins, é um crime, ter uma caminhonete de mais de 40 mil dólares, e tratá-la assim, ah, vocês contavam com a minha astúcia, seu netão poliglota, vocês me viram falando inglês, agora espanhol, aí, você viu, entendeu, Jefferson Hirtal, bom dia, posto de informação, sempre completado o tanto, coloco aerosênio, acabei de comprar na Raiúco 99, estou começando a fazer os problemas, acompanho sempre o seu canal, obrigado, Jefferson Hirtal, você está sempre acompanhando o canal, você já me ouviu falando, o lombo é seu, no bom sentido, no bom sentido, não estou te ofendendo, você viu o Chapaboa falando ali, que eu estou com o melhor dele, o que eu digo, aconteceu aqui, de uma pessoa colocar a querosene no tanto, se supostamente colocou no tanto, e me perguntou o que eu ia fazer, eu falei, eu, eu vou para casa, e você? Eu vou ver o jogo do perdão, e você? Então assim, se você colocar a querosene, e lembre-se, querosene, aditivo, óleo novo, limpeza, isso não estraga o sistema, isso revela defeito, às vezes, você colocando querosene no tanque, no Raduco 99, eu não sei qual foi a última vez, que esse tanque foi limpo, ou sequer se foi limpo, alguma vez na vida dele, aí você coloca querosene, ela vai pelaquela sujeira do tanque, e mandar para os litros, e pode ser que o Tupapim, então o que eu diria para você, tira o tanque para lavar, mas cuidado, nessa idade, pode ser que o tanque seja enverujado, e aí, o tanque original, está em falta na fábrica, e tem aí uns de plástico aí, com as cantoneiras, que segura assim, bem, bem estranho o tanque, bem estranho, para não falar outra palavra, então cara, usa querosene, na casa tanqueada, eu uso o cara, tipo assim, eu usava querosene, agora estou usando o Power Diesel, da Bardal, aqui ó, olha ele, fala para ele, tudo anda bem com o Bardal, tudo anda bem com o Bardal, mostra para ele aí, o produto, olha que ó, o produto da Bardal, nossa, parece o escrito, da Tatara Bonita, então, tem até, eu acho que eu tinha um short, porque lá o Miguel, estava colocando, o Bardal na garbosa, eu usava querosene, estou usando Power Diesel agora, beleza? então cara, mas eu entendo, que aditivo, tudo isso só revela defeito, não causa defeito, o cara fala assim, ah, escapou lá o microfone, o Miguel, o Gabriel, o Milt, quem está aí, cadê os diretores, diretores, eu estou falando, o microfone caiu lá, o microfone caiu, encaixa ele de novo, ah, caiu daqui? aham, falando microfone, o microfone, beleza guerreiro, mas vamos fazer o seguinte, eu vou lá conferir, se pegou o áudio, beleza? que nós retornamos, na pergunta seguinte, e aí guerreiros, aqui ó, o Jonatão já está vindo, e já entrou o Jonatão, então, fui ver se estava gravando, não, não gravou, estava escapado, Jonas Cândido Costa, ô guerreiros, antes de responder a pergunta do Jonas, não sei se o áudio ficou bom, eu tinha escapado ali, eu não tinha percebido, mas vamos embora, só calpa agora, senão não dá tempo, para terminar o vídeo de hoje, se ficar o áudio meio ruim aí, perdão, tá? Jonas Cândido Costa, as fotos e o vídeo dos meninos brincando na água, na lama, com baladeira e fazendo guerra de barro, lembrei da minha infância, top demais, mas o resto também foi bom, né, então? E aí, vocês viram lá as crianças no barro, jogando em guerra e tudo? Então, proporcionem isso para o filho de vocês, proporcionem, na nossa época, a gente saía de casa, daí de manhã, e voltava de tarde, né, hoje, sei, tá difícil, mudou, os tempos mudaram, tal, mas vai lá você, proporciona esses momentos, se sujar faz bem, se sujar faz bem sim. Júnior Rocha, Netão, eu ainda acho que é negligência dos donos, o povo tá comprando Toyota, por ser um carro de boa durabilidade, e não tá fazendo o básico, aí não tem carro que aguente, Júnior Rocha, você foi, sei inteiro, preciso, gente, não tô defendendo Toyota, já defendendo, certo? Qual desses caminete, vocês acompanharam a troca de motor aí, que foi, que estragou sozinho? Qual deles? Nenhum, nenhum, todos tiveram algum tipo de ocorrência, ou negligência na manutenção, você vira essa branca aí, 25 micron, sem trocar o óleo, eu não tô, gente, se eu disse pra vocês um dia, se chegar de dado defeito crônico em Hilux aqui, eu serei o primeiro a informar, serei o primeiro. aí vem o desespero, machucando o coração, eu me entrego... Ah, quero falar uma coisa para os guerreiros. Ô, guerreiros, eu aprendi o que precisa gravar assim com meu irmão, porque um dia eu tava gravando um vídeo pro canal de MIG, de pintar, e daí, e daí quando eu assisti um computador, ficou as telas pretas aqui. Então, agora eu sempre tô fazendo vídeo desse jeito, tá? Pode assistir. Muito bom, valeu. Lucas Gonçalves, ele falou, né, então, segunda pergunta, como falei, tem um Hilux 2015 que é meu manual, ao passar das marchas, percebo um pequeno tranco e barulho, como se fosse do cardan ou câmbio, esse tranco é normal, ou indica alguma folga no sistema de transmissão, ou pode ser causado problema na embreagem? Observe, então, comprei o carro há pouco tempo. A primeira pergunta dele, que ele foi em relação a um barulho, que ele falou que sente, parecido com um barulho de ABS. Ô Gonçalves, cara, barulho, já é difícil a gente definir barulho, pelo, já é difícil a gente descobrir barulho, você mandando pelo WhatsApp, porque o barulho não aparece no WhatsApp, aí descrevendo é impossível. Você tem que levar no mecânico, tem que levar no mecânico, não tem barulho, você tem que levar. O que eu posso fazer é dar uma dica, ABS faz barulho mesmo. Vocês viram, vocês assistiram o vídeo de ontem, daquela Rai Luz Branca? Vocês viram o filmando o barulho do ABS? Quem ouviu o, o barulho do ABS lá? Quem ouviu aquele barulho lá, no que eu filmei, com controle de estabilidade funcionando? Quem ouviu? Escreve ABS agora aí. O barulho do ABS é, faz o. Faz o. Faz o. Esse é o barulho do ABS, entendeu? Então, guerreiros, o que acontece? É, Gonçalves. Cara, e essa folga na troca de marcha aí? Cara, pode ser cardan, geralmente é cardan, o rolamento de cardan, ou diferencial. O que eu faria? Mandava dar uma olhada no cardan traseiro dela. Mandava olhar o cardan. Embreagem, é difícil dar folga, mas também dá. Já vi de tudo na mecânica. Mas, geralmente, é relacionado a cardan e pastilha. Beleza? Pastilha. Cruzeta. Cruzeta. Show de bola? Show de bola. Rodrigo Fontaina. Netão, a Hilux é incrivelmente vermelha, quer mais brutal que o trabalho dela e a troca dela com 10 mil km. Mas a grande diferença é o capricho da manutenção que o dono dela dá. Aí eu falei para ele, concordo plenamente. Aí, guerreiros, vamos lá. Eu estou falando para vocês trocar o óleo com 7 mil, 8 mil, não é isso? A Hilux de frio e meio de vermelha roda 10 mil e chega aqui com óleo no padrão, no nível. Nível máximo e nível mínimo. Já expliquei o nível da vareta até nos vídeos de manual, não é isso? Por que ela não está dando problema? Porque é o que o Rodrigo falou. De 10 em 10 mil ela está aqui passando pelo protocolo Águia. Gente, sem falsa modéstia ou me fazer de coitadinho, não. protocolo Águia é um método superior de manutenção automotiva. Isso acho que todo mundo já percebeu. Não estou sendo arrogante, não estou sendo bravateiro aqui, nada disso. Eu estou só isento de falsa modéstia aqui. Eu sei, eu conheço o Cabinete e a gente desenvolveu esse modelo de negócio de revisão. É cobrado, não é grátis, porque aqui é uma empresa e tem despesa, mas é um método superior de manutenção automotiva. E o protocolo Águia a prova da eficiência e eficácia do protocolo Águia é a Hilux incrivelmente vermelha que vocês viram no vídeo de ontem. Está com 330 mil e está firme no propósito. Firme no propósito. Infelizmente, o dono já está querendo pegar uma nova, guerreiros. Aí, se ele pegar uma nova, ele geralmente, ele vai pegar uma nova sim. Ele deve pegar uma 2021, 2020, com baixa quilometragem. Aí, tipo, se ele comprar, aí nós vamos parar de acompanhar ela, mas a gente passa a acompanhar a próxima dele. Por um lado, a gente perde a Hilux incrivelmente vermelha para saber o quanto tempo ela aguentaria, até o final de vida dela. Por outro, se ele pegar uma dessas 204 cavalos, a gente vai ver se ela não nega a raça. Beleza, guerreiros? Então, se você fizer a revisão, protocolo de 10 mil, pode fazer. Agora, que nem na Hilux Branca, com 25 mil sem trocar óleo. E para encerrar, em grandíssimo auto estilo, já que o estado passado não teve nenhuma pergunta dele, esse estado vai ter duas. W-Wheel 97, ele falou assim ó, esse riozinho aí cheio de pés de buriti deve ser preservado a qualquer custo. Muito bonito e essencial a vida dos seres vivos. W-Wheel 97, esse é o nosso, os guerreiros do PDA tem consciência ambiental. É impressionante esse canal. Esse canal tem de tudo. Tem filósofo, poeta, humorista, tem Zeba, tem Zeba, guerreiros. O... Aliás, o W-Wheel, esse, aquele local lá que eu mostrei para vocês, ele é um santuário aqui na cidade. Eu tenho uma trilha, uma trilha, não tem um vídeo da trilha que a gente fez? Você lembra o vídeo da trilha? Esse vídeo aqui ó, é lá naquela região, é no mesmo lugar. Lembra o... 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 que veio aqui? Ele também fez uma trilha lá. Aqui, o que mais? E outros vídeos que eu já vi, já vi outro vídeo lá, não, não sei se da trilha, né? Mas enfim, aquela ali, naquela região ali, se um dia vocês quiserem aqui, nós vamos lá fazer uma trilha. Prepara! É lá, ali tipo um santuário, tem a bica que vocês viram, o pessoal tira água dali, né? Que ali é uma nascente. E tem ali, aquele riozinho transparente, com peixe, com os buriti, com outras coisas. Mais pra cima tem uma represinha, lá do outro lado tem um represão, entendeu? Ali até, no começo, algum tempo atrás, faziam trilha com carro, aí proibiu. Só bicicleta e a pé, só. Pra preservar, beleza? Então, o pessoal tá agarrado na orelha. Então ali ó, aquela região ali, tem projeto de ter até um parque florestal, próximo ali da região, tem uma pista de caminhada que cruza, tem uma avenida que passa no meio daquela região, reserva ali, Avenida Itaúvas, aqui em Sinop, e tem uma pista de caminhada, e tão construindo um parque do lado assim, já tá em construção. Tudo pra preservar aquela região ali ó. É alguns hectares ali, eu não sei exatamente, mas é tudo nessa região ali. Beleza W97? Agora eu vou falar um pouco, os guerreiros pés, pés com o Tirem, tá? Ô, guerreiros, pode ir. Ô, guerreiros, podem ir nessa floresta, que se você tem canal, pode ir, porque daí, se você quiser fazer um vídeo de pescar, ou de fazer uma trilha igual nós, você pode ir lá, tá? Vai ser bem legal o vídeo, porque eu gosto muito desses vídeos da trilha. Apresentador MIG. Aí ele falou assim ó, W97, no vídeo da S10, que trocou a turbina, eu iria fazer uma pergunta, mas não fiz. Como agora vi esse comentário, a respeito da turbina, então lá vai. Não corre risco de quebrar aquele motor, com essa nova turbina? W97, cara, geralmente é o contrário, a vez motor ruim, quebra a turbina, porque ele manda óleo em excesso. Entendeu? Mas a gente fez umas medidas lá. Gente, o canal, nós temos nossos segredos profissionais, não é mesmo, gente? Segredos industriais. E tava ok, entendeu? E o carro tá excelente, o dono do carro tá extasiado. Falou, é outra caminhonete, depois da revisão. E então, o W97, geralmente, é o motor que estraga a turbina nova. Geralmente. Não o contrário, por incrível que pareça. Claro, quando você põe uma turbina nova, algumas coisas que estavam frouxas, começam a bambear de vez. Por exemplo, a correia. a hélice não tava legal, a gente trocou logo. E algumas outras coisas que a gente resolveu depois, mas acabou nem filmando. mas não corre esse risco. Corre o risco, o W97, cara, peça nova em sistema velho, não tem jeito. É imprevisível. Mas você não pode andar com a turbina ruim. A turbina tava cantando. Vocês viram a sonoplastia da turbina lá, né? Não vou fazer de novo não, tá bom? Não vou fazer não. Então, a turbina já tava cantando, não tem como deixar. Então teve que ser feito, beleza? Falando em turbina, eu tô entrando em contato aí com o pessoal da loja de turbina lá de São Paulo, certo? Eles mexem com turbina. Eu vou propor pra eles um collab. Vê um preço diferenciado no Auto Kit Turbo para a garbosa. Então, garbosa? É, se der certo, Netão, mas você não é contra a turbina na garbosa? Sim, eu sou. Mas pra viajar, se a gente for fazer uma viagem final do ano de novo, pra gente fazer aquele segundo encontro lá em Sorocaba, mais estruturado, aí, guerreiros, eu queria uma turbina, né? Pra auxiliar nas subidas. Sofre demais, guerreiros, a garbosinha nas subidas. Sofre demais da conta. Então, vamos ver esse canal aí, vamos ver, só que lembre-se, o motor da garbosa tá revisado, foi desmontado, lá naquela revisão 300 mil, trocou todas as juntas, tem aquele talento, é original, mas tá revisado. E aí, vamos ver se eu vou colocar. Não é certeza, é um plano, um plano. Aí, o que eu pensei? Até propôr pro pessoal lá, não vou falar quem é ainda, por enquanto, vou fazer o quê? Vou fazer o vídeo, certo? Um antes e um depois, mostrando a garbosa, antes e depois, e falar pra eles, propor, se eles conseguem um tipo, um cupom, um cupom, gerar um cupom aqui no canal, Águia 77, e aí você vai lá comprar alguma coisa pro seu carro, alguma coisa, e tem um desconto lá de alguns porcentos, entendeu? Coisa do tipo, um colado. Mas vamos lá, beleza? Já que o Diabolinho 97 falou de turbina, eu tô pensando nisso aí, preparar a garbosa para viajar, que tá difícil comprar um SW4, não tô achando aqui, e eu não sei se eu tô afim de fazer uma aventura, de ir atrás de carro lá de Santa Casa de novo, coisa do tipo. Tem vários planos acontecendo na minha cabeça nesse momento, guerreiros, relacionado à expansão e várias outras coisas, que a gente tem que priorizar alguns esquisitos, beleza? E assim, nós encerramos mais um, assim ser mais um, mais umas perguntas de sabadão. Ah! E aí no final de semana, de sexta-feira santa, sexta-feira santa maior, sábado de aleluia, domingo de páscoa. Não existe feriado mais familiar do que esse. Eu diria pra vocês que é o nosso dia de ação de graças é a sexta-feira santa, né? Tem o grande feriado americano, o dia de ação de graças, o nosso dia de ação de graças é a sexta-feira santa, eu diria isso. Portanto, temos graças. Como eu mostro pra vocês, família, nosso maior patrimônio, tá aqui, os meninos trabalhando comigo, o Migue vem gravar, ele fala, vou trabalhar hoje, guerreiros, ele grava no canal dele, eu fiz, olha aqui, cheguei no trabalho agora, né Migue, como é que você falou no vídeo? Cheguei no trabalho agora. É, um dia eu fiz um vídeo, assim, mostrando meus bonecos, falei, né, assim, antes. Beleza, guerreiros, então, e aí, esse feriadão, eu tô, é quase certeza que eu vou viajar pra Cuiabá, já que não vou pra Cuiabá, o que eu comecei? Eu vou gravar na terça-feira, pra começar o vídeo de sábado na terça, que aí, quarta-feira, eu quero deixar ele pronto, no máximo, pra encerrar ele lá na sexta-feira à noite, ou na quinta-noite lá em Cuiabá já, deixar ele pronto, só pra encerrar lá na quinta-noite, que aí, sexta-feira, bacalhauzinho, um vinhozinho tinto seco, bacalhau com o vinho tinto seco é bom demais, hein, um vinho pérgola, ô pérgola, pedi pra atornar o nosso canal aí, o vinho que eu tomo, guerreiros, é vinho pérgola, excelente, um vinho honesto, honesto, não é dos mais baratos, nem dos mais caros, um vinho na faixa de 25, 30 reais a garrafa, pra mim, ele supera, honesto, ele entrega o que cobra, inclusive, o vinho mais vendido do Brasil, não sei se vocês sabiam disso, pérgola, cuidado com a imitação, chamado pérola, que eu comprei uma vez, até a rolha é feia, do pérola, agora o pérgola é bom, beleza, guerreiros, e aí vamos passar com a família, todo mundo junto, reunido, vai todo mundo comigo, Miguel, eu quero dar mais uma palavra aqui, fala aí, eu vou dar uma palavra pra você, eu quero dar uma palavra pra você, então vai, o dedé, se você não vai gravar um vídeo lá na Tia Max, eu vou gravar um pro canal do Migo, que eu vou trazer o meu celular, fechado, então visa pra eles, se você for gravar um vídeo lá, eu vou no canal do Migo, fala pra eles, tá, então guerreiros, eu vou gravar um vídeo lá no sítio, com a minha tia, já que o, já que o, o chonetão não vai gravar, né, então, então, só espera aí, que o vídeo vai estar no meu canal, desta maneira, com a participação do Migo, nosso apresentador, nosso diretor, Gabriel, dá uma olhada pra galera aí, fala Feliz Páscoa pra eles aí, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa pra vocês, e lembre-se, sexta-feira santa, é o dia que nós celebramos, o sacrifício maior do nosso Senhor, salvador Jesus Cristo, o dia que ele morreu por nós, na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, portanto, é um dia de, muita, de muita, é, é um dia de muita, como é que eu falo pra vocês, de muita, reflexão, fala isso, ontem, é que esse vídeo vai no ar sábado, né, sexta-feira, vou falar na live hoje à noite, que hoje é texto, vou falar na live hoje à noite, sexta-feira de manhã, eu vou colocar um vídeo do Migo, quando ele tinha um ano, dois anos no máximo, que ele estava aprendendo a caminhar, vocês vão ver um anjo cuidando do Migo, num vídeo, vocês acreditam nisso? se você, que acredita, você viu no vídeo ontem, esse vídeo aqui ó, que eu coloquei no ar, ontem de manhã, sexta-feira de manhã, sexta-feira santa, vai um vídeo, dan-da, dan-da, vem dan-da, vem, dan-da pra ganhar papá, vem, vem, vem Migo, vem Miguel, dan-da, opa, onde você vai, quem tá procurando, quem tá procurando, quem tá procurando, quem tá procurando, opa, parei, posição de luta, posição de luta, posição de luta, posição de luta, vai, posição de luta, posição de luta, no canal, beleza, vocês vão ver o Migo, que tava vindo caminhando assim ó, vocês viram o vídeo ontem, vem caminhando, ele vem com a mão assim ó, daí um pouco ele para, solta a mão e faz assim ó, alguém vem segurando a mão dele, Jesus Cristo, ou um anjo amando dele, e tá trazendo ele, aí soltou, ele veio, nós fizemos uma brincadeira aí, vocês vão ver esse vídeo amanhã, não, vocês viram ontem, que eu estou falando isso hoje, terça-feira, mas esse vídeo vai ao ar na sexta-feira santa de manhã, para a gente ver, que Jesus Cristo cuida da gente, em todos os lugares, em todos os momentos, ou ele pessoalmente, ou ele manda o anjo guerreiro cuidar de você, portanto, se você não for convencido pela verdade cristã, você vai ser convencido pela mentira, eu falo a verdade bíblica, que a bíblia é o livro mais perseguido, mais proibido, mais deturpado, mais vilipendiado, mais queimado, e ainda assim, é o mais lido da história da humanidade, longe, longe, é o único livro que você lê, e o autor está junto com você, explicando o que ele quer te dizer, beleza? Portanto, final de semana, sexta-feira santa, vão todos ter essa consciência cristã aí, Deus abençoe a todos, ótimo feriadão para vocês, e, Águia Auto Mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, e garra na orelha do mig, ahhhh, boom!